Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ailton Calheiros e hoje estamos aqui para a nossa terceira parte de análise combinatória. Hoje falaremos de combinação e combinação com repetição. Bom, a gente viu permutação e arranjo, que na permutação e no arranjo a ordem dos elementos importa. Aqui na combinação, a ordem que os elementos vão entrar no nosso grupo não importa. O que é importante na combinação são os elementos que estão dentro do nosso grupo. Então, por exemplo, se eu tenho uma dupla João e Maria, não importa quem foi o primeiro a chegar para a nossa dupla, se foi o João ou a Maria. O que importa é que a dupla é João e Maria. Então, a dupla Maria e João é a mesma dupla, pois tem os mesmos elementos, perfeito? A fórmula da nossa combinação é a combinação de n elementos com p vagas, é dada por n fatorial, dividido por p fatorial, n menos p fatorial. Ela também pode ser representada dessa forma aqui, entre parênteses, n em cima, p embaixo, onde n é um total de elementos e p são quantos elementos que eu vou pegar para esse meu grupo, perfeito? A combinação com repetição. Aqui na combinação com repetição, vale tudo da combinação, só que agora os elementos podem participar do grupo mais de uma vez, beleza? Eu posso ter elementos repetidos dentro do meu grupo. A fórmula da combinação com repetição é a combinação de n elementos com p vagas, tendo repetição, é n mais p menos 1 fatorial, sobre p fatorial, n menos 1 fatorial. Então, pessoal, na combinação com repetição, os elementos da combinação vão poder participar do conjunto mais de uma vez, ou seja, vale tudo que vale para a combinação, só que agora os elementos podem repetir dentro do meu conjunto. A fórmula da combinação com repetição é a combinação com repetição de um total de n elementos com p vagas é n mais p menos 1 fatorial, dividido por p fatorial, n menos 1 fatorial, beleza? Nesse nosso exemplo aqui, de quantos modos podemos escolher 2 alunos e 2 alunas para uma equipe de debate se na turma há 10 alunos e 15 alunas? Bom, vamos lá. Temos que tomar duas decisões. Primeira decisão, escolher 2 alunos. Segunda decisão, escolher 2 alunas. Então, para escolher os 2 alunos... Vai importar se o primeiro aluno a ser escolhido é o Lucas e o segundo a ser escolhido é o Pedro? Ou se o primeiro é o Pedro e o segundo é o Lucas? Não, não faz a menor diferença. O que importa é que o Pedro e o Lucas vão estar na equipe de debate, perfeito? Então, para a escolha do aluno, dos 2 alunos, vamos botar aqui. Escolha dos 2 alunos. Essa é a nossa primeira decisão que a gente tem que tomar. Para a escolha dos 10 alunos, que eu tenho na turma, tem que escolher 2. Pela fórmula, isso é 10 fatorial, dividido por 2 fatorial, 8 fatorial, que é 10 menos 2. Então, isso aqui ficaria 10 vezes 9 vezes 8 fatorial, dividido por 2 fatorial, que é 2 vezes 1, vezes 8 fatorial. Não abrir mais o fatorial, porque eu vou poder simplificar o 8 fatorial de cima com o de baixo. Simplificando, vai ficar 10 vezes 9, 90, dividido por 2, 45. Então, temos 45 maneiras de escolher os 2 alunos. Agora, vamos escolher as 2 alunas para a equipe de debate. Escolha das 2 alunas. Bom, agora são 15 alunas. Nesse universo de 15 alunas, eu tenho que escolher 2. Então, vai ficar 15 escolhe 2, que dá 15 fatorial, sobre 2 fatorial, 15 menos 2, que é 13 fatorial. Então, fica 15 vezes 14, vezes 13 fatorial, dividido por 2 vezes 1, vezes 13 fatorial. Novamente, podemos simplificar o 13 fatorial. E agora, vai ficar 15 vezes 14, beleza? Dividido por 2. 15 vezes 14, vai dar 210, beleza? Dividido por 2, 105, perfeito? Agora, o total de equipes de debate que a gente pode escolher, vai ser, pelo princípio multiplicativo, o produto de cada decisão que a gente tomou. Ou seja, a decisão de escolher os 2 alunos e a decisão de escolher as 2 alunas. Então, o total de equipe vai ser 45 vezes 105, que vai ser igual... Bom, aqui eu posso separar o 105 como 100 mais 5, para facilitar a minha conta, multiplicando 45. 5 vezes 45 vai dar 225. Mais, agora eu faço 100 vezes 45, que dá 4.500. Então, o meu total é a soma do 4.500 com 225, que dá 4.725. maneiras diferentes de escolher essa minha equipe de debate, beleza? Nossa reflexão de hoje é a seguinte. Concentre 90% do seu tempo em soluções e apenas 10% nos problemas. Se inscreva no nosso canal para mais novidades. Acompanhe nossos vídeos. Compartilhe com seus amigos, vizinho, primo. Ouse transformar o mundo através da educação. Acompanhe nations. Man, themselves transformar o mundo através da educação. O que é isso?